E a porra do filme era tão ruim que eu tava com vontade de dar um tiro na cabeça e acabar com o meu sofrimento. Tremão de injustiça, crime, conflito racial, manipulador pra caralho, me enganou por uns 15 minutos. E aí no esgoto o rato aprende a ser ninja lendo um livro, e os bichos, as tartarugas tem 15 anos, aparece lutador de 30. Você não se preocupa com nada disso, nada faz muito sentido. E é essa papagaiada toda que a gente queria ver no cinema. Essa papagaiada toda dava roteiro pra 12 filmes. Se bem que o espectador medíocre é bem capaz de gostar desse programa. Tchau. Tchau.